Sou a Juliana Camargo, do escritório Juliana Camargo Arquitetos, estou no projeto Identifico-me, da Mi Casa, e minha peça escolhida foi a cadeira do Jean Prouvé, da marca Vitra, uma cadeira ícone, atemporal, arte, onde o tempo não é tempo, uma cadeira que entra em todos os meus projetos, pelas diversas cores, pelo que ela representa, uma cadeira que eu sou apaixonada.